Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo a Caracas, na Venezuela, onde será realizada a Cúpula do Mercosul e Estados Associados. Vamos acompanhar imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar para o encontro, que será realizado na Casa Amarela, sede do Ministério das Selações Exteriores da Venezuela. O encontro marca a volta do Paraguai ao Mercosul, que é formado ainda por Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela. Também deve participar do encontro o presidente da Bolívia, Evo Morales. Você acompanha imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar para o encontro e ela conversa neste momento, então, com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também com o presidente do Uruguai, José Mujica, e o presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Também está presente o presidente da Bolívia, Evo Morales. A Bolívia que está em processo de adesão ao Mercosul. A cúpula do Mercosul, em Caracas, na Venezuela, terá, então, várias pautas, principalmente pautas, assuntos voltados para a questão comercial. E uma das pautas é a criação de uma zona de cooperação econômica entre a ALBA, Aliança Bolivariana para as Américas, Petro-Caribe, o acordo de fornecimento de petróleo pela Venezuela a países do Caribe, Caricom, a comunidade do Caribe, e Mercosul. E também a incorporação de elementos institucionais ao Mercosul nas áreas social e de cidadania e o debate sobre o estágio atual de negociação Mercosul-União Europeia sobre o acordo de livre comércio. Você acompanha imagens ao vivo da Praça Amarela. Ali em frente fica a Casa Amarela, sede do Ministério das Relações Exteriores. Você acompanha aí novamente imagens feitas há pouco, o momento que a presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E logo mais, então, começa a cúpula do Mercosul. Haverá daqui a pouco uma cerimônia de oferenda floral e uma foto oficial da cúpula do Mercosul na Praça Amarela. Eles vão fazer, então, uma oferenda floral ao monumento de Simón Bolívar, que foi um político venezuelano considerado peça-chave nas guerras de independência da América Espanhola. Haverá também uma reunião privada dos presidentes do Mercosul Brasil e também a sessão plenária da cúpula. Nessa reunião, o Brasil vai propor tarifa zero entre o Mercosul, Chile, Bolívia e Peru. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil está disposto a avançar rapidamente nesse processo de diminuição das tarifas comerciais. O objetivo é completar a constituição de uma área de livre comércio dentro da América do Sul. Para o Brasil, esse é um passo importante no sentido de concluir a realização de uma área de livre comércio na América do Sul, uma vez que já existem áreas de livre comércio estabelecidas entre países membros do Mercosul e vários países da América do Sul. Um exemplo, por exemplo, é o comércio entre o Brasil e o Chile, que não é país membro do Mercosul, mais associado ao bloco econômico, que se realiza praticamente com 100% de redução tarifária para todos os produtos. Você acompanha então imagens ao vivo a presidenta Dilma Rousseff, que acaba de chegar para a cúpula do Mercosul e já estão presentes na Praça Amarela. A presidenta Dilma Rousseff, o presidente do Uruguai, José Mujica, o presidente do Paraguai, Horácio Cartes e também o presidente da Bolívia, Evo Morales, a Bolívia que participa do encontro como estado associado, já que está em processo de adesão ao Mercosul. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, os cinco países do Mercosul representam 72% do território e 70% da população da América do Sul e detêm 80% do PIB do continente. Na cúpula do Mercosul serão discutidas as relações do Brasil com países caribenhos, acordos entre Mercosul-Chile, Mercosul-Colômbia, Mercosul e Peru e a vigência da tarifa zero. O comércio com países da região é considerado importante para o Brasil porque envolve produtos manufaturados que rendem empregos formais ao Brasil. As relações do Mercosul com a União Europeia também devem ser tema do debate, de debate nesse encontro da cúpula do Mercosul em Caracas, na Venezuela. Mercosul e União Europeia estão discutindo parcerias visando a reduzir as tarifas de comércio. E um outro marco da cúpula do Mercosul na Venezuela é o reencontro dos chefes de Estado e de governo dos cinco países membros do bloco, pois se trata da primeira reunião após o término da suspensão do Paraguai entre os países membros. Essas são imagens ao vivo de Caracas, na Venezuela, a presidenta Dilma Rousseff conversa nesse momento com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também com o presidente do Uruguai, José Mujica, presidente do Paraguai, Horácio Cártiz e da Bolívia, Evo Morales. Logo mais, então haverá cerimônia de oferenda floral no Monumento Simão Bolívar, na Praça Amarela e a reunião de cúpula será logo ali em frente na Casa Amarela, sede do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela. Os benefícios para a Venezuela e sua integração ao Mercosul radican em os mecanismos que llevan a uma comercialização estable, debido a que este bloque é a sexta economia mais grande do mundo. Vamos a escutar um pouco o ambiente do Orfeão Universitário aqui na Praça Bolívar de Caracas. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula do Mercosul. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.